Pessoal, o Telegram bloqueou um canal do Telegram a pedido do governo alemão. Vamos entender esse assunto. Será que o Telegram deixou de ser uma ferramenta de livre expressão? Deixou de ser um lugar que a gente pode falar à vontade? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Márcio Ouk, Peter Pan e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Telegram, todo mundo conhece. É um aplicativo de mensagens muito conhecido. Acho que é o segundo maior depois do WhatsApp. E muita gente tem usado justamente por quê? Porque o WhatsApp atendeu, baixou a cabeça para um monte de governo. Fez um monte de regra maluca para proibir você falar algumas coisas, encaminhar mensagem, fazer grupo, não sei o que lá. Tem um monte de limitação agora. Por quê? Porque isso, na visão dos parasitas políticos, isso ajuda alguma coisa. Lógico, só ajuda aos partidos deles, não tem lógica isso. Mas, enfim, o Telegram virou alternativa para o pessoal falar de forma um pouco mais livre, um pouco mais ampla. Inclusive, o nosso canal tem um Telegram, tá? T.me barra ancap underscore su. Tem o link aí na descrição do vídeo, se você quiser entrar lá. Todas as nossas notícias vão pra lá e lá tem uma sessão de comentários que o pessoal bate papo sobre isso lá. De vez em quando eu apareço por lá também. Enfim, a grande vantagem do Telegram era essa. O Telegram não atendia a governos. A Rússia pediu um monte de coisa pro Telegram, ele simplesmente saiu da Rússia, foi pra Dubai, continua funcionando na Rússia do mesmo jeito. Lógico, em tese, é proibido pelo governo russo, não pode estar lá, mas continua funcionando do mesmo jeito lá. Como a gente já falou, é impossível proibir esse tipo de aplicativo. Existem outros países que proibiram também. O próprio TSE aqui no Brasil mandou uma cartinha lá pro Pavel Dorovi, pra pedir que ele fizesse algum contato, pra proibir fake news e não sei o que lá. Baixa a cabeça também, igual o WhatsApp. Ele nem respondeu a carta, a carta voltou pro Barroso. Enfim, só que agora parece que a gente viu uma mudança, né? Por quê? O que aconteceu? Aqui nesse site aqui, aparece o melhor. Existe um canal específico, que é o canal do Hildermans, que é um canal, segundo eles estão dizendo aqui, de supremacista branco, negador do holocausto, não sei o que lá, e teoria da conspiração, e anti-ciência, negacionista. Eu confesso pra vocês que há um tempo atrás eu ficaria chocado com isso. Eu falaria, não, realmente esse cara deve ser um absurdo, um cara que a gente não deve dar atenção nenhuma. Mas esse pessoal tem falado tanto isso de gente, que a gente sabe que não é esse tipo de coisa, que estão exagerando pra tentar cancelar o cara, que eu sinceramente não conheço. Não boto minha mão no fogo pelo cara não, tô dizendo pra vocês, eu não sei quem é o sujeito. Mas a imprensa tem falado tanto isso, qualquer coisa é, não é, nazista, antissemita, teoria da conspiração, negacionista, coisa e tal. Eu sinceramente não sei mais se é mesmo quando eles falam isso. Pode ser que seja, pode ser que não seja, enfim. E o que que tá acontecendo? Os canais, esse cara tinha vários canais, quando você tenta entrar no canal, no aplicativo do iTunes, do iPhone e do Android, na Alemanha você recebe essa mensagem. Este canal não pode ser mostrado porque ele viola leis locais. E aí o pessoal ficou preocupado. Por quê? Porque isso aconteceu poucos dias depois de um encontro entre o Pavel Durov e o governo alemão. Ao contrário do TSE aqui, o Pavel Durov se reuniu com o governo alemão e pouco depois aconteceu isso. E aí qual que é o problema? O que o pessoal tá falando? Porque eles estão dizendo... Tá em alemão isso daqui, mas eu já traduzi esse negócio. O que que acontece? Segundo estão dizendo, até o Pavel Durov fez uma declaração dizendo que iria cancelar um canal específico porque haveria uma orquestração de morte, uma conspiração pra matar alguém, não sei o que lá, uma coisa assim. Imagina que seja, então, este canal do cara lá do Hildman, né? E, bom, você pode falar assim, caramba, mas é um canal só de um cara alemão, não vai fazer diferença nenhuma. Mas repara o problema aí, né? Uma vez que você, que o governo alemão conseguiu de alguma forma convencer ele a fazer isso daí, isso significa que daqui pra frente, meu amigo, a coisa não vai ser mais a mesma. que podem haver outras pessoas entrarem nessa mesma lista, né? Depois que entrou a cabecinha, meu amigo, censura não tem ombro, vai tudo. Então, esse é o problema dessa história aqui, inclusive em termos de Brasil. Porque se o governo da Alemanha conseguiu alguma coisa de alguma forma, é lógico que vai ter gente aqui do Brasil procurando o governo alemão pra falar peraí, como é que vocês conseguiram esse papo com o Pavel Dorov lá do Telen? Como é que foi esse processo aí, né? Enfim, ninguém sabe o que aconteceu. O que se sabe é que houve esse encontro entre o Pavel Dorov e o governo da Alemanha e o resultado disso foi esse único canal bloqueado deste cara que, lógico, já recriou o canal, já tá com não sei quantos mil seguidores no canal secundário dele. E, detalhe, esse aviso aqui é só quando você tá na Alemanha, então significa que você pode usar um VPN e acessar o canal anterior da mesma forma. E, da mesma forma, é só na versão para Android e iOS. Então, se você acessar a versão web, a versão local, né, de computador do Telegram, você continua acessando. Então, foi uma restrição, assim, bem leve. Eu não sei o que foi exatamente. Então, o que eu acho que aconteceu neste caso? O governo alemão deve ter ameaçado a Apple e o Android e a Google para eles removerem o Telegram das Apple Store, lá das lojas de aplicativos. Para o Telegram, isso é muito ruim, porque a maior parte dos usuários baixam o aplicativo dali, eles querem ter um aplicativo no celular para isso. Então, se proibisse esses aplicativos na loja, seria muito ruim. Então, eu imagino que o caminho que a Alemanha fez foi esse, foi pressionar a Apple e a Google para eles fazerem esse tipo de coisa. E daí, como a Apple pressionou o Durov, veja, ninguém quer fazer isso. É só o governo que quer fazer isso, né? É tudo uma questão de negociação de força. E aí, no final das contas, acabaram chegando nisso daí, né? Tem uma thread do Twitter que ele explica isso daqui, que, olha só, é um bloqueio totalmente inefetivo, porque, como eu falei, você pode usar um VPN e acessar da mesma forma o canal do cara, mesmo na Alemanha, né? Aqui no Brasil, você acessa direto. Ele está liberado para todo mundo. Ele mesmo já criou um outro canal na Alemanha, já tem milhões de pessoas no outro canal, então já está, mesmo esse problema já foi resolvido lá por lá. Outra coisa que o cara lembra aqui é que claramente foi uma restrição aleatória. Por quê? Ah, mas vocês estavam falando de matar alguém, não sei o que lá. Olha só, se você procurar canais no Telegram, vai ter canal de tudo. O que tem de canal de gente falando que vai matar, não sei o que lá, não está no GB, tem um monte lá. A maior parte das vezes é só bravata mesmo, só gente falando merda, né? Isso aí tem pra caramba. Agora, esse tipo de coisa, não quer dizer também que o cara concordava com isso. Um problema que eu tenho lá no meu canal, eu vou falar pra vocês, eu volto e meia, tenho que ficar banindo gente, porque o cara começa a botar símbolo neonazista, e coisa e tal. Libertarianismo não tem nada a ver com isso, mas é lógico que vai chegar gente que quer plantar false flag, quer entrar lá, botar um símbolo nazista, um negócio assim, pra depois tirar print e falar, olha só, vi no grupo do Uncap, esse tipo de coisa. Eu fico um monte de vezes, várias vezes eu vou lá, tem que sair banindo um monte de usuário, tirando os caras de lá, mas é lógico, é um enxugar de gelo constante, porque os caras criam uma outra conta e voltam e fazem a mesma coisa. Mas enfim, o fato é, não quer dizer nem que o cara seja realmente o responsável por esse suposto ameaça de morte, ou coisa e tal. De novo, eu não tô botando minha mão no fogo pelo cara, eu não conheço esse cara, como é que é o nome dele? Atila Hildman, eles chamam ele que ele é um radical coronavírus conspiracy terrorist. Caramba, bicho, na boa, esse cara deve ser totalmente inocuo, deve estar falando só as coisas que a gente sabe que é verdade, mas enfim, a gente não pode falar aqui no YouTube isso também. Enfim, repara que aqui eles estão falando só isso, que é um teorista da conspiração de coronavírus, mas aqui no Jornal Brasileiro, não, ele falou de negação de holocausto, disseminar mensagens antissemitas e não sei o que lá, o pessoal aqui já tá na onda realmente de ligar coisa ao nazismo, olha que coisa, hein? E, enfim, é preocupante, não vou enganar vocês não, é preocupante. O fato do Telegram ter cedido nesse único caso é bastante preocupante para a liberdade lá no Telegram. Ainda é uma validação muito leve, vamos dizer assim, não tem problema nenhum aí, mas não seria estranho se acontecesse uma piora nisso daí no futuro. Vamos ver, o Telegram, ele nasceu para ser o anti-Facebook, para ser totalmente livre, para o pessoal falar mesmo as coisas, o Pavel Dorov, ele tem essa visão de liberdade de expressão e coisa e tal, vamos ver se sobrevive a essa pressão de governos. Não vai ser fácil, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.